Oi lindonas, tudo bem com vocês? Decidi gravar um vlog pra vocês do nada, tô aqui em casa com o meu príncipe esperando o meu marido foi no bar comprar algumas coisas pra mim pra fazer a janta Vou fazer janta pra vocês, já é a noite já Quero mostrar pra vocês meu final do dia Eu adoro gravar vlog, né? Preciso gravar mais, eu sei que vocês gostam muito Então vou gravar pra vocês, um vlog pra vocês Do nada decidi gravar pra vocês Tô esperando ele chegar Vou mostrar pra vocês também a janta que a gente vai fazer Vou fazer fricassê de frango, uma delícia Então é isso Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês e mostrar o fricassê, tá bom? Mas espero que vocês gostem e vamos lá ver o vídeo Ai, que chorinho, mamãe Eu sempre deixo ele aqui no colchão, aqui no chão mesmo Porque ele fica deitado aqui, às vezes E também não quero deixar ele sozinho no berço, né? Ou no carrinho que é desconfortável Então eu deixo aqui Ai, deixa eu mostrar pra vocês a roupinha que ele ganhou E já coloquei, já Olha que belezinha Tá bravo Top pp, amor Top pp Olha lá A camiseta, o shortinho, sei lá Com o de amarrar E o tenis Olha só Tá gigante já Fez dois meses já Já é 25 Olha que belezinha Meu príncipe tá crescendo Agora eu vou mostrar pra vocês como faz fricassê de frango Eu também não sei fazer muito não, né? Mas eu peguei a refeição da minha mãe E já ela é maravilhoso Então agora eu coloquei na panela de pressão Filhé de frango pra cozinhar Coloquei com caldo de quinoa É assim, ó Não é nem de quinoa, na verdade É caldo de galinha Coloquei Agora eu tô esperando sair a pressão Pra... Pra ver se tá bom já Eu vou mostrar pra vocês o resto É rapidinho pra fazer esse fricassê de frango Uma delícia também Com suja cozinha Não faz bagunça Não é fritura Então... Gostoso Sai a pressão Agora eu vou abrir pra ver Vamos tabulear Tirei a água Agora eu vou fazer Vou desfiar O frango Uma panela de pressão mesmo Eu vou chacoalhar Essa parte a gente deixa pro marido Eu me enredo Deixa bem É bom que não faz musculação Estou no braço, amor A cara do Telzinho olhando Vamos ver se ficou bom Não, mais um pouquinho Opa Vai, mais um pouquinho Deixa eu ver Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Foi embaçado Agora acho que ficou bom Ótimo Nossa, agora desfimou bem Ficou ótimo Tá queimando meu olho Nossa Tá queimando meu olho Por causa do Da cebola A cebola? Nossa, queimando Desfimou meu cabelo também Porque eu não gosto Ficar fazendo comida Com o cabelo Na cara Então eu prefiro assim Não esquece que aí Já cortei a cebola Agora eu vou Temperar o frango Colocar na panela Colocar os temperinhos Colocar um pouquinho Pra ficar saboroso Na mesma panela Mesmo Que eu cozinhei O frango Só tirei ele Coloquei aqui O frango Tô usando a mesma Pra não sujar a panela E pra também Usar essa panela Que tem a maior Eu vou colocar Óleo Deixa eu colocar já O óleo aqui também Colocar o óleo Tá bom O óleo Colocar a cebola E o frango Colocar os temperinhos Eu sou uma das melhores Cozinheiras Porém eu aprendo Rápido e fácil E gosto de cozinhar também Mas eu preciso mostrar pra vocês Apresentar pra vocês Não Vocês já conhecem Se for vídeo Eu preciso apresentar pra vocês Minha irmã A Julia Ela cozinha Muito, muito, muito bem Ela tem o dom Da cozinha mesmo Sabe? Eu preciso Vou gravar com ela Se vocês quiserem Ela tem cada receita E tudo sabe Fácil Que nós Conseguimos fazer Que não é nada elaborado Ela cozinha demais 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 Se eu cozinho bem É a Céla Que cozinha Dez vezes Mil Vezes Melhor que eu Ó Agora tô colocando A cebola aqui Pra dar uma fritada Eu tô fazendo Da receita Que ela me passou E tô dando A minha O tempero a mais E eu vou Fazendo a comida E já vou lá Várias coisas Não suporte Ficar fazendo Um monte de coisa E com bagunça Então pra também Pra ficar mais fácil Aí vai ficar o frango Ó O frango Tá meio desfiado Aqui ó Só que não queria bagunça Derrubou Agora eu vou fazer A misturinha Do creme Pra passar Pra jogar no frango Então vou usar Duas Duas latas de milho Vou tirar A água Tô fazendo Tô fazendo bastante Tô fazendo bastante Maravilhoso Maravilhoso Duas caixinhas de creme de leite Então eu coloquei Então eu coloquei Duas latas de milho Duas caixinhas de creme de leite E vou colocar Ah O requeijão Eu vou colocar Uma quantidade Boa Vamos colocar Tipo Meia lata de milho Vai ser a da latinha de milho Que eu usei Deve ser que ela está Também vou colocar Uma lata De leite Tô medindo tudo Na lata de milho Olha como ficou Agora eu vou bater tudo E vou ver o sabor Daí eu vou ver Se precisa colocar Sal também Vou experimentar agora Pra ver como ficou Precisa colocar um pouquinho de sal Não vou ficar muito Porque Depois vai um pouco de queijo Em cima Então pra não ficar tão saudável Ficou boa Tá líquido Mas também não tá tão Molenga Ficou gostoso Temperou um pouquinho o frango Fez a mistura O creme Agora você vai jogar Tudo aqui dentro Nossa Só porque eu não queria Sujar o fogo Olha lá Sujando tudo Então você joga tudo aqui dentro E vai mexer E deixar um pouco Engrossar mais o caldo Misturei o frango Com o creme Agora acho que eu vou precisar Colocar só mais um pouquinho De leite Porque ficou Ficou bem molinho Mas deixar um pouquinho mais Com o leite Colocar mais Meio copo de leite Aí ó Coloquei mais um pouco de leite Agora está bom Vai ficar um pouco mais molinho Eu fricassei o arrozinho Olha A Lucinha que fez já Mas agora eu já vou lavar Pra ficar limpo E montar E colocar no forno Pra já jantar Agora a gente vai montar O fricassee Lembra que o fricassee Cada um faz de um jeito Esse que é o jeito que o meu avô faz Que a gente gosta E que a gente conhece Então a primeira camada A gente vai colocar de fricassee Pode ficar pra deixar bem Ele deu bastante Bastante Deu bastante recheio Acho que vai dar pra fazer As duas Boas travessas Bem Coloquei o O fricassee Agora vou colocar o queijo A muçarela A primeira camada Já fiz Já fiz Então ó Tá O fricassee Queijo E a batata palha Em cima Agora vou fazer de novo Colocar O fricassee O creme O queijo E a batata Deu super recheado E ficou bem É bem grande A travessa Agora só vou colocar no forno Pra dar uma Derretida no queijo E uma gratinada mesmo O fricassee O arrozinho já tá quase pronto pra acompanhar o fricassê, vou tampar aqui, pra deixar soltinho. Enquanto eu faço o janto, ó quem fica deitado com o príncipe, o príncipe tá dormindo. E o outro príncipe tá mexendo no celular, terminei já de lavar a louça, olha que imagem maravilhosa do mundo. Terminei, o arroz tá terminando e o fricassê já tá aqui, ó, vou esperar agora só gratinar. Ó, terminamos, ficou pronto já, deu uma gratinadinha, agora espero que esteja bom, né amor? Deu uma queimadinha aqui, ó, mais, arrozinho, calma amor, vou esperar uma foto. É, agora a gente tá comendo aqui, estamos sentados no chão mesmo e ficou maravilhoso, gostou amor? Ai, já comi um negócio aqui. Ficou bem... Ficou bem o tamanho do prato, né? Ficou uma delícia, ficou bem no ponto certo, não ficou nem salgado, nem muito sem sal. Aprovadíssimo, amamos, agora nós vamos terminar de comer e tamo assistindo aqui. Então, lindonas, hoje já é um outro dia já, jantamos aquela comida maravilhosa ontem na janta e adorei, ficou muito boa. Se vocês fizerem na casa de vocês, comenta e marcam eu, tá? Que eu vou ver suas receitinhas também. Se vocês gostarem de vidinho assim, de receita, cozinhando comigo, passando mais tempo comigo, mais próximo de mim, deixe aqui no comentário o que eu posso fazer pra vocês, tá? Agora estamos aqui, eu e o príncipe, né amor? Como eu fiz ontem na janta, eu vou almoçar hoje também, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Queria agradecer a vocês por estarem comigo, fazendo companhia pra mim na janta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de clicar em gostei, né amor? Se inscrever no canal e acompanhar essa família linda, esse príncipe mais lindo do mundo, né amor? E essa pessoa aqui que fala com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau.